Salve rapaz, como é que cês tão? Eu tô bem, graças a Deus, tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou falar sobre escapamento turbal Os detalhes, o que eu achei de diferença do original, o barulho que faz, o consumo O preço que eu paguei, quando que eu coloquei, o que eu senti de diferença, vamos supor, na performance do carro Que eles falam que quando você troca um escape, o carro ganha os cavalinhos a mais Eu vou pesquisar certinho, já vou falar pra vocês Mas antes eu vou tentar fazer ligar o carro, tá no álcool e não tá legal pra pegar não, viu? Tenso, viu? Ó E antes que vocês falem, ah, coloca gasolina no reservatório ali pra dar partido no carro Eu não sei o nome certinho Já tá com gasolina, mas ele mesmo assim tá ruim de pegar, eu não sei se tá funcionando certinho Tem dia que você coloca gasolina, ele fica top Tem dia que mesmo se colocando, tipo, acrescentando, não tá cheio o reservatório Ele fica ruim de pegar, eu não sei, às vezes a qualidade do álcool também Eu enchi o tanque, e o carro não ficou bom onde eu abasteci ultimamente Eu enchi o tanque do carro com álcool e ele começou a cortar, falhar Eu acho que a qualidade do álcool, às vezes tem água, não sei, não vou falar o nome do posto que eu abasteci Mas mesmo assim, os outros eu coloquei, ó E o ruim disso aí é que minha bateria também, né? Quanto mais você tenta fazer o carro pegar, a bateria vai pro saco E eu tenho, vamos supor, eu tenho o som instalado No princípio, quando eu comecei a abastecer álcool, eu falei Não, eu acho que é o som que tá puxando a bateria, mas não, era gasolina Era o combustível que eu tava abastecendo Que, tipo, eu tanto fazia pegar na partida Ele forçava, daí ele ficava bem ruizão Ó, ele tá demorando, tá ligado demais essa vez Acho que é porque eu tô gravando, senão eu não tinha ligado Vamos! Mas eu vou fazer ele pegar Aí eu volto com o vídeo e explico certinho pra vocês Vamos, fi! Enquanto isso eu vou falar pra vocês Tipo assim, eu não tenho como comparar muito o carro original com o Escape Vamos supor Eu comprei nesse carro aqui, eu tinha 17 anos Eu posso fazer um vídeo também explicando como eu comprei Como eu consegui fazer a documentação Eu já comprei com ele no meu nome É... Logo que eu comprei ele, esse carro eu peguei Ele tinha umas coisinhas pra fazer, sabe? E... Ligou Quando eu comprei ele, tinha... Tinha algumas coisinhas pra fazer Até eu peguei um preço um pouco menor do que valia Já pra arrumar E... O escape dele já tava podre, sabe? Tipo, tava já começando a furar E tava bem enferrujado por baixo A gente levantou o carro quando foi trocar o óleo Eu falei, ó, tinha que trocar o escape Aí eu cheguei numa loja aqui na cidade onde eu moro E falei, perguntei quantos que eram o valor do original E ele falou, ó... E daí eu perguntei do Turbo Que eu sempre vi carro, vídeo, assim Nossa, que massa Escapamento no carro Apesar de ser um Celta, fica massa o ronco Dá uma diferença Porque o Celta, querendo ou não Você reconhece ele, tipo, com o escape original De qualquer jeito Tipo, você vê um... Nem precisa ver o carro Você escuta o barulho e parece falar Já é um Celta Não sei porquê, mas eu tenho essa noção Eu adivinho, tipo, a maioria dos carros pelo escape Aí o cara falou, ó... Tem esse escapamento do Turbo Na época, foi em 2018 É, foi em 2018 Eu tinha 17 ainda Eu fiz 18 No mês 8 É... Pegou lá pro mês 2 Não, mês 3 ou mês 4 Não, acho que mês 3 Eu comprei o carro no mês 2 No mês 3, praticamente Eu acho que eu troquei o escape do carro E eu cheguei lá E o cara falou, ó... Tem esse escape aqui Dá uma diferença O som fica mais esportivo Fica mais legal E na época ele me cobrou 170 reais E eu nem, tipo assim Nem fui pesquisar em outras lojas, sabe? Eu fui direto nele E comprei o escape Daí já colocou no lugar E, tipo assim Eu não fiquei muito tempo com o carro original Porque eu quase nem andava com o carro Só mais em casa E, tipo, no interior, assim Porque eu não tinha carteira nem nada Aí eu não percebi muita diferença Mas agora eu tenho, tipo assim Como falar pra vocês Porque um amigo meu também tem um carro desse Eu vou falar mais ou menos O que eu achei do escape O que que tá acontecendo Se ficou mais pouco mais forte É... O consumo de gasolina O consumo de combustível E... Eu já vou mostrar pra vocês Só vou ver se o ângulo da câmera tá bom E a gente já continua conversando Então, o carro já ligou, né? E... O ângulo da câmera ficou bom Dei uma testada aqui E eu vou falar pra vocês Deixa eu pegar o lado de fora aqui Vou falar pra vocês Que que eu... A diferença Eu falei com o amigo meu já É... O carro dele é o mesmo do meu Tipo, o mesmo modelo O mesmo ano, tudo E... A diferença Com o consumo É... Praticamente É mínimo, tá? Consumo Você vai colocar o escape desse Se o seu carro tiver baby home Você coloca e fala Ah, colocar vai piorar Não É bem pouca diferença Que dá do escapamento Do original Pra esse turbo Que eu tenho no carro E a gente fala turbo Aqui, não sei a cidade onde vocês moram Se vocês quiserem falar nos comentários Como você chama o escapamento É mais esportivo É turbinho Turbo A gente chama ele turbo Aqui onde eu moro E... O carro dele no álcool Ele fala Que faz na média de 10, 11 O meu carro tá fazendo 9, 9,5 Por causa que eu dou uma acelerada Eu gosto de dar uma Brincada, dar uma reduzida E... Dar uma aceleradinha Tipo, passar Passar margem Dar uma acelerada Pra dar aquele ronquinho Ficar massa, sabe? Por isso que ele fica um pouco Muito beberrão E isso falando no álcool, tá? Na gasolina eu não tenho base Faz muito tempo que eu já não abasteço Mais na gasolina Só álcool E... Com o preço que tá agora Eu acho que nem compensa também E... Ultimamente eu consegui pagar Ultimamente eu abastecer no álcool A 2,69 2,79 2,59 Se diz, eu abasteci também Por isso que eu até estranhei O... Porque o carro não ficou muito bom Eu acho que a qualidade do álcool Pelo preço barato Não tá... Não tá, tipo assim A se desejar, tá? E... Deixa eu ver o que mais Deixa eu falar Performance eu acho que não muda muita coisa Se acrescentar 1, cavalo 2, eu acho Eu não me informei Mas eu não senti muita diferença Com o carro do meu amigo no lado Com o meu no lado Não tem muita diferença de escape Pera aí É... Eu não senti muita diferença do carro Tipo assim, de performance Só o ronco que muda mais, tá? Acho que o que mais Do consumo eu falei Do... Da performance Eu acho que é isso E o barulho que fica um pouco mais esportivo Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Como que tá instalado Qual que é o modelo do escape E aí vocês tenham uma noção Ó, ele é esse escape aí Tá saindo de direitinho pra baixo Parece que tá até ralado Não sei se tem alguma coisa Que fica lá Aqui em cima Mas eu não vou conseguir Colocar o celular lá pra dentro Porque o carro tá bem sujo Pro baixo É... Outras coisas que vocês quiserem saber Do carro também É... Da lanterna Que eu cheguei até a comentar No vídeo passado Que essa lanterna Máscara negra É o mesmo que fiz, tá? Se vocês quiserem saber Mais detalhes dela Como foi feito É... Como que eu fiz pra fazer Essa máscara negra Acho que já tem Deve ter vídeo no YouTube Mas se vocês quiserem Saber de mim Como eu fiz Eu posso explicar Eu tenho todas as fotos desse carro Desde que eu peguei ele O que que eu fiz no carro Eu tenho foto É... Desmontar o para-choque Pintar É... Já fiz bastante coisa, viu? Tipo... A maioria das coisas que fiz nesse carro Tipo, de estética Foi eu mesmo que fiz, né? Mudança de farol Pintura É... Para-choque Essas coisas É o mesmo que fiz Se vocês tiverem alguma dúvida E quiserem perguntar Eu falo pra vocês Explico certinho Só deixar nos comentários Eu agradeci muito Eu tô agradecendo demais vocês Que naquele vídeo No primeiro que eu falei Sobre as Calotas 15 Já bateu mil visualizações Eu tô muito feliz por isso Nem esperava esse resultado todo É... Mil visualizações É muita coisa pra mim É... Eu vou falar pra vocês Se inscrevam no canal Deixa o like Comentem Que tipo de conteúdo vocês querem no canal Porque o meu canal é meio pra tudo Agora... Eu acho que eu vou fazer até um vídeo Sobre esse celular novo Que eu tô usando É um Xiaomi Note 7 Um celular top, top, top Eu vou falar, tipo Minhas impressões Usando ele há... Acho que é duas semanas Se não me engano Duas ou três semanas E... Agora eu vou dar uma voltinha com o carro Vou dar uma acelerada E vocês vão ver como que... Tipo, o ronco certinho E o bacana desse escape É que... Ele dá uns estralinhos, sabe? Esse carro não tem filtro esportivo Nem nada Mas ele dá uns estralinhos bem massa Quando você vai trocar de marcha Assim ele dá uma pipocada Sabe? Não sei o porquê Mas é massa Eu curto pelo menos Eu vou ver se eu consigo Deixar a câmera filmando Aqui na rua E vou dar uma acelerada Pra vocês verem o carro em movimento Como que faz O barulho que fica Beleza? Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se inscreva. Deixa o like. E comentem que tipo de conteúdo vocês querem no canal. Que eu vou fazer o possível para deixar. Beleza? É isso. E qualquer dúvida. Tamo aí para isso. Falou!